Pra conquistar tem que batalhar Vai a luta e nunca desistar Daqui um tempo vamos desfrutar Todas as nossas conquistas E na cara o 24k chama a atenção das bandida Os moleque tá em outro patamar Dejuado quem fala, dejuado quem fala E vários pilantra, 20k agora quer colar Vê nossa fama, com a nossa fama eles querem ficar Dá uma segurada, batalhei pra me enxergar Dá uma segurada, batalhei pra conquistar Olha os moleque, tá nos flash Olha os moleque, tá mó break Olha as batis, veja mexe, quer andar de jet Pra conquistar tem que batalhar Vai a luta e nunca desistar Daqui um tempo vamos desfrutar Todas as nossas conquistas E na cara o 24k chama a atenção das bandida Os moleque tá em outro patamar Dejuado quem fala, dejuado quem fala E vários pilantra, 20k agora quer colar Vê nossa fama, com a nossa fama eles querem ficar Dá uma segurada, batalhei pra me enxergar Dá uma segurada, batalhei pra conquistar Olha os moleque, tá nos flash Olha os moleque, tá mó break Tem que olhar as batis, veja mexe, quer andar de jet DJ Ruivo El Fedomeno, o terror dos modinhas E aí E aí E aí